Você sabe utilizar os repertórios socioculturais na redação do Enem? Hoje não é nem uma necessidade, é uma obrigação você utilizar repertórios, né? Então eu separei aqui, olhando as últimas redações lá de 2021, a abordagem aí do registro civil, redações que foram nota mil e são aqui do Redação Online, pra te mostrar na prática quais são os repertórios socioculturais mais utilizados dentro das redações. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português e redação aqui do Redação Online, a maior e melhor plataforma de correção de redação. Se você não sabe, acessa o nosso link aqui embaixo ou entra na nossa plataforma, porque dá tempo ainda de você ter a sua redação corrigida, alinhada e melhorada com a nossa plataforma de correção, que é super rápida e alinhada com o Enem, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês, inclusive, redações que foram de alunos que tiraram mil e são alunos de redação online, ou seja, tudo de bom pra que você possa cada vez melhorar a sua nota do Enem e a gente sabe o quanto é decisiva a nota da redação, né? Eu vou espelhar a minha tela aqui pra vocês e, enquanto isso, eu quero que você deixe seu like, ative a notificação e fica sempre aqui por dentro do canal. Toda semana eu apareço aqui pra vocês, aqui nas redes sociais, Instagram, TikTok, com dicas, né? Dicas de redação e repertório hoje, assim, obrigatório, item obrigatório pra você na redação. Por isso, eu peguei as redações e a gente vai olhar aí o que que se repete, o que que é mais utilizado, porque eu acho que é muito importante. Enquanto isso, eu tô aqui espelhando a minha tela e aí eu vou ficar bem no cantinho pra vocês, né? Vocês vão me ver bem pequenininho, mas, em conclusão, eu consigo ir mostrando aqui, tá? Pra gente começar, a gente já vê que a redação não tem título, né? É uma dúvida aí geral da nação. Tem título? Não tem título, já é redação do Enem, não liguei a caneta. Tem título? Não tem título. Não tem obrigação nenhuma de título. E aí a gente pega essa primeira redação e a gente já tem aqui de cara o repertório que diz A Constituição Federal, promulgada em 1988, foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos. Então, a gente tem aqui, já num primeiro momento, aqui, ó, a Constituição Federal, né? Um bem básico, traz bem básico, assim, ó, a Constituição só fala quem é a Constituição, pra que ela serve. Foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos. Entretanto, tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas, uma vez que ainda há falta de, há falta do, aí vem o problema, né? O que a gente vê quando a gente vê essa introdução aqui, tá? A gente vê que a gente teve a Constituição Federal sendo utilizada e a estratégia é muito simples. Qual é a estratégia aqui, Shai? A pessoa mostrou que na lei diz uma coisa e na prática tem acontecido diferente. E aí, por isso que a gente tem aqui, ó, entretanto, vou botar de vermelho, ó, o conectivo. Entretanto, tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas, uma vez que ainda há falta do registro civil de milhares de pessoas, impedindo-as de garantir o acesso à cidadania no Brasil. E o que gera a invisibilidade, o que gera a invisibilidade social? Tal invisibilidade provoca em número de chagas como problema 1 e problema 2. Então, aqui utilizou a ideia do repertório, né? Abriu com a Constituição. Foi uma estratégia do candidato muitíssimo bem elaborada, muito legal. Acho que é isso aí mesmo que precisa. Além disso, a gente sempre tem, eu sempre cito muito para vocês, usa alusão, usa citação, usa literatura. Na continuidade aqui, a candidata também vai dizer que diante do cenário, né, ó, diante do cenário, então, que foi exposto, tipo, poxa, qual é o cenário? O cenário de que existe uma lei, mas a lei não é cumprida, e aí a gente tem gente que fica à margem da garantia de direitos, né? Ela vai dizer que é válido retornar, vai falar da carteira de trabalho, e ela vai citar, ó, outro tipo de repertório, né? Ela cita uma obra literária, Casa Grande e Senzala, do autor Gilberto Freire. Então, a gente tem na mesma redação, tá? Uma citação literária e a Constituição. E ainda que vai pegar junto, uma vez que é uma obra literária, uma coisa que é muito importante para você fazer a linha completa, que é trazer o momento histórico daquela obra literária. Estratégia, Brasil, Colônia, né? Então, bem legal, acho que a estratégia foi fechando aqui, quem escreveu fez muito certinho, não é à toa que tirou nota mil, né? Depois, ainda, nessa mesma redação, a gente vai seguindo uma estratégia que também é muito utilizada, e vocês vão ver que em outras redações vai repetir, que ela traz uma tese, ó, tese é o conceito, uma tese conceitual das cidades, desenvolvida por um teórico, Nick Koldry, tá? Então, olha só, Constituição, uma obra brasileira, e na hora, um pensamento já e uma teoria, né? Uma tese, tá? Muito utilizada? Muito utilizada, né? Tá entre as mais utilizadas aqui, que a gente já tem três, né? De seis, a gente tem três, né? Primeiro, a Constituição Federal, que é a máxima, assim, a mais utilizada. Depois, citação, alguma alusão a livro, a literatura, pode ser uma alusão a série, a filme. Eu gosto muito da mostragem da literatura, porque você demonstra o conhecimento que você tem. Afinal, tem um item lá na competência que diz assim, relacionar, selecionar e relacionar. Selecionou o livro, relacionou com o tema, né? E, por fim, aqui também, uma tese de algum filósofo, sociólogo, que é muito legal. Na continuação, tem uma outra aqui, depois que foi da Andressa, vamos para a transcrição, que é melhor, né? Ela traz de novo aqui, ó, a ideia de Graciliano Ramos, outra pessoa, né? Então, trouxe obra literária, faz todo sentido. Na sequência, trouxe, segundo a Constituição Federal, é função do Estado viabilizar aos brasileiros uma vida digna, a qual pressupõe a garantia da atuação cidadã. Também trouxe a Constituição. Então, a gente já consegue olhar, assim, por cima, por duas redações, que a gente tem literatura e a gente tem Constituição, né? E essa redação que continua aqui vai trazer também que, segundo Mariano Suassuna, ilustre, né, pensador brasileiro, o território nacional está dividido em dois países distintos, dos privilegiados e dos despossuídos. Então, trouxe também aqui, ó, uma tese sociológica, né? Então, a gente teve nas duas Constituição, literatura e teses pensadores, tá? Sociológicos ou filosóficos. Sempre, né? Até porque quando a gente coloca na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, a gente sabe que a gente tem que ter pelo menos três, né? Três repertórios para a gente fazer essa consonância dos temas. Depois a gente vai dar uma olhadinha nessa redação aqui da Daiane, tá? Que também trouxe aqui, ó, Vidas Secas, né? Também trouxe Vidas Secas, do Graciliano Ramos, porque fazia muita ideia falar do Graciliano Ramos, uma vez que ele fala muito do cidadão invisível, da seca, da fome, e quem tem fome tem falta de direitos. E aí a gente tem, ó, pensamento também, de novo, aqui, antropológico, a gente tem sociologia, filosofia, antropologia, né? E a gente tem ainda, no geral, mais uma obra literária, Estadania no Brasil ao longo do caminho, tá? Então, por enquanto, aí os nossos campeões de estação dentro da redação. Vamos olhar mais uma aqui, que trouxe de novo, também, Vidas Secas, tá? Que trouxe a questão historiadora aqui, ó, José Murilo de Carvalho, então trouxe citação, né? Que tomou com Graciliano Ramos. E, por fim, trouxe de novo, ó, a Lilian Schwartz, que é assim que fala, também, uma ideia antropológica, o que é uma vertente antropológica, vai falar do comportamento e da história do cidadão, né? E, por fim, vou pegar só mais uma aqui, não vou pegar tantas assim, tá? A gente tem aqui, ó, conceitual, que não é tão utilizado assim, mas faz sentido, que é você utilizar conceitos para iniciar, ó, O conceito de cidadania mutilado do geógrafo brasileiro Milton Santos explicita que a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, né? Depois vai trazer uma teoria de um economista, que também faz todo sentido, porque a economia repercute diretamente à falta de direitos e de acessos, né? A alusão histórica que não poderia faltar, ó, desde o século XX, com a implementação de um formato tradicionalista de ensino pelo ex-presidente Vargas. Então, fez uma alusão histórica, né? E fala do modelo educacional. A gente tem aqui, até agora, né, Constituição, em primeiro lugar, né, combina com todos. A gente tem a citação de uma obra literária, a gente tem citação de teorias, vertentes, pensamentos filosóficos, sociólogos, antropológicos, e a gente também tem a alusão histórica. Então, trazer filosofia, trazer sociologia, trazer antropologia, trazer momento histórico, trazer Constituição ou citar uma obra literária, são aí os repertórios mais utilizados. Eu vou até mostrar mais um, que também vai falar aí de alusão histórica, que vai fazer uma citação aqui, uma referência quando o assunto é democracia, é a antiga cidade grega Atenas, né? Por que que tá falando da democracia? Quem não tem acesso a documento, não vota, e aí a gente não tem democracia. Dos poucos que a gente encontrou aqui, e esse aqui é o único até agora que eu mostrei, tem dados, né? Quase 3 milhões de brasileiros, segundo a projeção do IBGE, não possuem registro civil. É uma estratégia muito legal, mas não é uma das estratégias mais utilizadas. Por quê? Porque o dado precisa estar correto. Se o dado não está correto, a gente acaba tendo aí alguns problemas na hora da correção com dados inválidos, né? Então, esses, gente, foram mostrando para vocês os repertórios mais utilizados, né? Porque é com eles que a gente traça a nossa estratégia. Poxa, eu sei bastante série, eu vou citar, eu sei bastante filosofia, eu vou citar, eu sei bastante sociologia, eu tenho muito livro que eu li que eu gosto, eu tenho muito conhecimento determinado, assunto eu posso utilizar sim, não tem problema nenhum. Essas são as mais utilizadas, mas você também tem liberdade criativa na hora do seu repertório. O que você não pode deixar é de usar um repertório na introdução, um repertório no desenvolvimento e outro repertório na conclusão. Tá bom? Eu te espero na nossa próxima aula. Até daqui a pouco. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.